Salve rapaziada Olha aqui Olha que riozão bonito Hoje tá limpo o rio Não tem mato rodando Tá uma beleza, se bobear vai tirar um gigante Fica a dona onça Nossa amiga Tio Will, dá um oi Olha o estado o cachorro O doguinho já deu um tibum na água Acabamos de chegar Hoje é dia dos pais Estamos comemorando dia dos pais Eu, tio Ivo e minha esposa Nós já temos nossos pais todos falecidos Então viemos aqui nos unir Vamos fazer um churrasquinho Tio Ivo já tá juntando umas pedras Pra fazer a churrasqueira Aqui Tá começando aqui Juntar umas pedrinhas Daqui a pouco vocês vão ver Fazer uma linguiça Fazer nosso almoço de dia dos pais E lógico né Vou armar aí Trouxe umas varinhas Vou armar as varinhas aqui Pra dar uma pescadinha Vou pegar o maior do dia Eu vim ensinar os dois a pescar Quem não sabe Entendeu? Aprendeu comigo Isso aí Confiança é a primeira técnica do pescador A segunda é a cerveja E depois eu pescar Vamos Lúbia Vamos secar bem Beleza? Então vamos lá pescar Vamos aqui curtir com nós Na nossa tarde de domingo Feliz dia dos pais Pra todos vocês Certo? Que tem o pai pescador aí Que ensinou vocês a pescar Que já são pais E vão ensinar a pescaria Pro filho de vocês Beleza? Um ótimo dia dos pais Pra vocês aí Tá bom? Vamos lá Tchau É, mais uma largada aqui embaixo, essa é grande aqui, essa aqui é pra pegar um dourado mesmo, se puxar não ele tá ferrado, porque não ele tá lá pra cima, não ele tá lá Pra pegar um dourado, eu vou pegar um dourado Eu vou pegar um dourado Eu vou pegar um dourado Eu não entendo com vocês a um poro celular, qual é a turma do Santana de Rio de Janeiro Tchau, tchau Tchau, rapaziada É isso aí Fim da nossa tarde aqui na beira do Rio Nosso dia dos pais Esperamos que todos vocês tenham tido um ótimo dia dos pais aí no domingo Vocês vão estar vendo esse vídeo na terça-feira Então dois dias depois Peixe não deu Mas também não fez falta não Hoje o dia foi gostoso Pra caramba mesmo Muito bom Eu montei um esqueminha aqui pra tentar pegar algum peixe grande Se fosse sair, ia sair um bitelo Não quis bater nada Não fez diferença Vamos embora agora Descansar Deus abençoe o dia de vocês aí Na semana Se você É pai Leva seu filho pra pescar Vai fazer uma pescaria com ele Não tem experiência? Vai no pesqueiro Começa no pesqueiro Você vê nossos vídeos aí Tem uns lugarzinhos bons aqui que dá pra você brincar Tem lá em Paraibuna O Beethoven Um ótimo lugar pra ir com criança Criança, adolescente Se quer um lugarzinho mais perto Tem aqui Cachoeirinha Um ótimo lugar Bom de peixe também Você é filho? Cobre o seu pai De ele dar uma pescadinha com você Você assiste o nosso canal? Fala pai Quero pescar também Não tem momento melhor De união entre pai e filho Do que uma boa pescaria Mesmo quando não dá peixe É um momento que vai pra lembrança Tenho certeza que todo mundo que tem pai aí Lembra das pescaria que fez com o pai Isso aí é um momento que não se apaga nunca Beleza? Então Até a próxima aí Quem sabe na próxima nós não tiramos o bitelo aí Beleza? Até aí rapaziada Até a próxima aí Falou Até a próxima Tchau, tchau Tchau